E aí turma boa, tudo bem meus amores? Hoje eu voltei e pra te ensinar a customizar cadernos Eu tô um pouquinho atrasada, estou atrasada, mas ainda dá tempo de personalizar aquele caderno que você comprou e não gostou Eu dividi em dois vídeos, tá? Depois de assistir esse vai ter outro disponível pra vocês assistirem também Mas antes disso, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, que é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo Comentar o que vocês querem ver nos próximos vídeos Ah, e se você fizer algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você Aproveita pra me seguir nas minhas outras redes sociais, que está aqui na tela No meu Instagram está rolando um sorteio e eu espero vocês lá também Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar Eu começo retirando o arame da agenda Eu fui em um serralheiro e pedi um pedaço de metal do tamanho da capa da agenda Eu passo a cola Tec Bond e fixo sobre a capa Eu pressiono bem para colar Depois eu venho com papel contact e encapo tudo Com uma mão eu vou puxando o papel embaixo E com a mão de cima eu vou passando a régua para ficar bem lisinho Eu corto os cantos E dobro pra dentro Imprimi os personagens em papel adesivo Vou pegar uma folha de imã Eu preferi recortar os personagens e ir colando para ganhar mais espaço Colo todos os personagens, vai ficar assim Recorto tudo E agora eu passei cola pega mil em cima da capa Eu tive que passar a cola, pois eu esqueci de imprimir em folha adesiva Com a tesoura eu corto os excessos na lateral da capa E vou passar um contacto por cima Refiz os furos, coloco o arame E agora é só brincar com os personagens, pois eles vão grudar na capa E assim você pode duelar com quantos personagens você quiser Eu espero muito que vocês tenham gostado Beijos e até o próximo vídeo Beijos e até o próximo vídeo